Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar para você como deixar o seu Android mais limpo e rápido, fazendo uma limpeza nele com um aplicativo bem legal. Existem várias formas para você deixar o celular, deixar de travar ou deixar limpo, mas eu vou mostrar um aplicativo que é bem bacana e vai fazer isso tudo só com um clique. Beleza? Fica comigo aí então que eu vou mostrar para você. E se você é novo, chegou agora aqui no canal, então não perde tempo. Clica aqui no botãozinho vermelho e se inscreve. Toda semana tem vídeo sobre redes sociais, tecnologia, marketing digital, aplicativos, muita coisa legal aí para ti, tá? Então já clica aí e se inscrever, tá bom? Vamos lá no meu celular e vou mostrar para você qual é o aplicativo e como você vai fazer tudo isso com um clique. Muito bem então pessoal, olha só. No celular aqui do lado já vou mostrar para você qual é o aplicativo. Chegou aqui já direto aqui na Play Store para vocês verem porque eu já tenho ele instalado. Aqui é o Cclean Master, tá? É uma versão boa aqui, a opção mais nova que tem, né? Então aqui, mais limpo e mais rápido, beleza? Então você vai, já vai procurar por esse nome aqui na tua Play Store, vai baixar aí ele, clica em baixar, é o primeiro passo aí. Depois que baixou, simplesmente vai clicar em abrir, tá? Então ele vai abrir aqui essas opções, quando ele abre ele já começa a trabalhar aqui, tá? Então por exemplo, você vai querer fazer uma limpeza, simplesmente ele vai te dar os passos de tudo que você precisa fazer, tá? O interessante nele, vamos navegar um pouco sobre ele aqui, o que ele faz aqui? Já mostrar aqui em cima pessoal, já fica uma aba, aí ali ó, um dia tal, limpar, acelerar, outra economia, CPU, já marca tudo. Então se você clicar aqui em CPU, ele já abre aqui pra você ver, né? Pra você deixar ele mais rápido aqui, ó. Olha só aqui, ó, já tá aqui, ó, tá trabalhando. Otimizado aí, beleza. Volta. Vou clicar aqui, ó, por exemplo, aqui num clique pra fazer limpeza, ó. Limpeza. Então ele já, já começa a fazer, ó, como eu falei, um clique aí, ó. Já tá limpando todos os arquivos em cache, os arquivos residuais, os arquivos em anúncio, tudo, bom, tudo que tá ali, liberar a memória, já libera as memórias, já faz tudo isso, como eu falei, em um clique só. Aí, 3,35 GB encontrados, tal, então. Aí, ó, daí, e olha tudo que é aqui, ó, arquivos em cache. Todos os arquivos que ele encontrou aqui do WhatsApp, o Instagram, o Twitter, o aplicativo Razo. Então, olha aqui, vamos, vamos, e aqui, pastas vazias, vamos liberar aqui, ó, limpar, então. E ele já faz a limpeza. O aplicativo é totalmente seguro, pessoal, esse é um aplicativo bom, você pode baixar e começar a usar aí, pra manter seu celular aí, então. Ó, aqui, ó. Você pode também fazer essa aqui, limpeza aqui, ó. Recomendado, ó, limpeza minuciosa. Isso aqui é bem legal também fazer, ó, limpar agora. Então ele já faz toda essa limpeza aqui também, ó. Vai limpar muita coisa que você, que tá ali, que não serve pra nada no teu celular, tá, pessoal. Então vale a pena você fazer isso aqui, olha só aí, ó. Tudo que, hein, que ele impô, ó. Então é bem, muito importante ter no teu aparelho esse aplicativo. Agora, o que tem de anúncio também é brincadeira, hein. Anúncio que eles colocam aí, ó. Aí você escolhe o que é limpar aqui, ó, pessoal, olha só. Aqui, ó, limpar. Aí tem um monte de coisa pra limpar, ó. Você faz uma limpeza geral aí no teu aparelho, ó. Já apareceu lá, excelente, ótimo. Daí quando você quiser procurar alguma coisa, você simplesmente clicar aqui em procurar, ele vai achar algo que tá aí fazendo com, comprometendo o seu aparelho, o seu Android aí, tá bom? Então aqui, ó, tem aqui os recomendados, ó, limpar notificação, aceleração de jogo pra quem usa jogo, WhatsApp mais limpo, limpeza aqui, ó. Ó, exclua tal, 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 ainda tem aí, ó. Limpar imagens, então tudo que ele fornece pra você aí, ó. Então, a dica ali hoje era esse, esse aplicativo bem legal aqui. E vale a pena você conferir, porque tem muito mais coisa aí. Se você for falar muito mais, o vídeo fica muito longo. Mas, baixa, testa, faz aí e verifica tudo que ele tem aí que vale a pena. Vou deixar na descrição do vídeo o nome do aplicativo, tá? Então é isso aí, né, pessoal? Espero que você tenha gostado da dica aí, tá? Deixa aí teu celular aí mais rápido, aí sem travamento, com um clique só aí. Mantenha seu Android aí mais rápido, beleza, pessoal? Então, se você gostou, deixa seu like a partir de agora, já aí. Se inscreve ainda se não clicou, tá? E olha só, pessoal, uma dica legal aqui é a seguinte, ó. Lá na descrição do vídeo eu vou deixar o nome do aplicativo, tá? Aí do app. Mas também, se você tem interesse em edição de vídeos, curso, também tem lá. E também, se você gosta aí, quebra-cabeça, às vezes, para criar algum título bacana aí, uma copy bem legal, também tem um programa gerador de copy, ali embaixo na descrição. Vale a pena você conferir lá também esse curso aí. É um curso muito bom também de edição e criação de vídeos para redes sociais e YouTube, tá? Então, clica lá se você tem interesse em ficar mais, ficar fera aí nas edições e vídeos. Tem um curso bem legal aí que eu indico para vocês. Vai estar lá na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pessoal, olha só, selecionei mais dois vídeos. Deixei mais dois aí do lado, aí no card principal, aí para vocês assistirem também. E se você quiser ver mais vídeos, desce um pouco abaixo. Tem no meu canal aí, pode entrar ali, fique bem à vontade. Tem muito vídeo legal, tá? E no outro lado aqui, como de praxe, fica o botãozinho vermelhinho ali, que em um segundo você clicou e já está escrito. E toda semana aí vai ter três vídeos aí por semana para você ter muita coisa legal para aprender aí. E tenho coisas legais para levar a você. Então, faça parte aqui da minha comunidade se inscrevendo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.